E aí galera do canal, tudo certo? Qual das três vocês escolhem? Teasel 1 a velocidade na frente, Teasel 2 coroas ou Canon Daily FSI? Assista o review e tenha sua opinião! Então pessoal, começando lá, qual das três vocês comprariam? Canon Daily FSI em fibra de carbono, a primeira é essa máquina aqui, ou Specialized Teasel em alumínio coroa única, ou Specialized Teasel coroa dupla em alumínio. Vamos começar a comparativa delas, primeiramente por peso, qual será que vai ganhar? A de alumínio ou a de fibra de carbono? Vamos lá para o peso pessoal! Bom, em relação a peso pessoal, vamos começar aqui pela Canon Daily FSI, essa é a versão, ela só vem nessa versão 1X para o Brasil ainda, boatos que vai vir ela na versão 2X, essa daqui ela ficou com 11,410 kg, lembrando, todas elas no tamanho 19, suspensão riba, configuração original, sem pedal e com câmera de ar, montada sem pedal e com câmera de ar. 11,410 kg. Segunda opção pessoal, a Teasel versão 2X, então câmbio dianteiro e passador dianteiro a mais, relação 2 por 11, 11,590 kg. É também sem pedal, tamanho L com câmera de ar. Então pessoal, essa é a Teasel 2X. Pessoal, terceira opção, Teasel, uma coroa, coroa única, essa é de um cliente, então ela está a mais com o suporte de caramaiola, com o pisca traseiro e com o velocímetro. Peso final, também tamanho 19, assim como as outras, 10,820 kg. Lembrando que as duas Teasel são alumínio e a FSI, quadro em fibra de carbono. Segue aí para a parte de componentes. Falando em matéria de transmissão, seguinte, aqui, câmbio traseiro XT, K7 11,46, coroa dianteira, 32 dente, pé de vela SI, da Cannondale. Então, câmbio XT e alavancas SLX, freios Shimano, vamos para a Teasel, uma velocidade na frente. Ela passa a ser pé de vela Rayspace, câmbio traseiro SRAM GX, K7 SRAM 11,42, pé de vela coroa dianteira, 30 dentes, alavanca, assim como o câmbio GX, e freios Level TL da SRAM. Vamos lá para a terceira bike. A Teasel, pessoal, ela vem com duas versões de configuração de transmissão. Aquela é a primeira, essa é a segunda configuração de transmissão. Pé de vela Rayspace, coroa dupla, câmbio dianteiro SLX, câmbio traseiro XT, 11,42 atrás, alavanca SLX, freios Shimano. Partindo para a matéria de suspensão, pessoal, todas as três vêm com a mesma suspensão. Suspensão Riba, na Specialized, nas duas, e suspensão Riba também na Cannondale. Então, mesma suspensão. Quadro, fibra de carbono, balista é Carbon, da Cannondale. Quadro, Specialized em alumínio. Esse quadro, pessoal, vale ressaltar, um dos mais leves a nível mundial em alumínio. Esse quadro, tamanho L, pesa 1,450 kg. Então, assim, bate muito quadro em fibra de carbono. Selins, aqui, vem com o Selim Fennon, da Specialized. A Cannondale, o próprio Selim Cannondale. Pneus, a Cannondale, ela manda com o pneu Racing Half, da Schwalbe, com a medida 2.25. A Specialized, manda o Fast Track, medida 2.3 na frente. Na frente e atrás, 2.3, dianteiro e traseiro, 2.25. Essas bikes HT, elas estão com essa configuração, vindo os pneus maiores, pneus maiores. Para quê? Porque, devido a ela ser HT, ela é um pouco mais rígida, mais dura. E os pneus maiores, fazem as bikes, ficarem, um pouco mais, confortáveis, com o uso do tubeless, a calibragem mais baixa. Vale ressaltar também, pessoal, algumas tecnologias, que vem sendo empregadas, nas construções de bikes. Um exemplo, é o eixo Boost. O que é o eixo Boost? O eixo mais largo. Isso faz com que, com que os raios da bicicleta, eles fiquem, numa configuração, um pouco mais larga, fazendo com que a roda da bicicleta, fique bem mais rígida. E a outra configuração, também muito interessante, nas bikes, que vem sendo utilizada bastante, é o eixo passante, aumenta bastante, a relação da rigidez da bike. Então, Canon Dale, eixo dianteiro, passante, porém, não é Boost. O dianteiro da Canon Dale, não é Boost. Eixo traseiro, Canon Dale, é o eixo normal, o eixo de 9mm, tradicional. Porém, com a configuração, na Canon Dale, aí, o asymmetric, de integration, a relação do, que eles trazem, toda a transmissão, para fora, para conseguir, a mesma relação do Boost. Ou seja, a tecnologia, que a Canon Dale, utiliza na fabricação, do quadro, parte traseira, faz com que, a bicicleta, tenha a mesma, rigidez do Boost, sem precisar, do eixo mais largo. Porém, ela não é, eixo passante, pessoal. Ela tem a mesma, resistência do Boost, a mesma, rigidez do Boost, porém, não é eixo passante. Vamos para, Specialized, as Teasel. Vou mostrar uma, só que as duas, são iguais. Eixo dianteiro, passante, Boost. Ele é mais largo, faz com que, a rigidez da frente, seja bem maior. Eixo traseiro, também eixo passante, da mesma forma, que o dianteiro, e também, Boost. Relação a rigidez, traseira, da Specialized, é bem rígida, porque, além do Boost, que a Canon, dele, também utiliza um sistema, bem parecido, que dá a mesma rigidez, ela tem o passante, que também, se torna um pouco, mais rígido. Um detalhe, também, que vale ressaltar, na FSI, é a compatibilidade, dela, com a suspensão, left. Isso é bem legal, para quem quer, fazer um up de suspensão, colocar uma left, aí, ela tem essa compatibilidade. Então, até agora, foi peso, e configuração. Então, eu quero transmitir, para vocês, o que foi a minha percepção, de cada bike. Ou seja, o que cada bicicleta dessa, como que ela se comporta. Vamos começar, pela Canon dele. Vamos fazer, a comparação entre as duas, o que eu senti. Specialized, uma bike, extremamente rápida, mais rígida, você sente mais o terreno, porque ela não tem, absorção de vibração, que tem no quadro de carbono, porém, extremamente mais rápida. É uma bike, que a hora que você, faz o ataque dela, faz um sprint, a bike responde, de imediato, e uma rapidez absurda. Canon Dale, uma bike, muito confortável. A frente dela, vocês podem perceber, que a Canon Dale, ela tem o head tube, mais alto, a traseira, um pouco mais comprida, e isso faz com que, o quadro Canon Dale, seja mais confortável, você fica em uma posição, um pouco mais alta. E, o quadro em carbono, ele traz, essa antivibração, esse sistema, que faz com que, a bicicleta, fique um pouco mais confortável. Porém, na arrancada, ela não é uma bicicleta, tão rápida, quanto a Tiesel, ela é uma bike, um pouco mais lenta. Eu, se fosse para ter, as duas bikes, para mim, eu usaria a Canon Dale, num maraton, numa longa distância, eu usaria a Canon Dale, num XCO, em circuitos mais rápidos, em trechos de 50 km, eu iria de Tiesel, se eu pudesse ter as duas. No seu caso, vale você analisar, o que mais te interessa? Um conforto maior, ou uma agressividade maior? Então, analise, pense bem, e faça a sua escolha, que as duas bikes, são muito top, as duas bikes, vão te proporcionar, uma experiência incrível, nas trilhas, e é isso aí. Não se esqueça, de deixar o joinha aqui no canal, se inscrever no canal, é isso aí, valeu!